Olá pessoal, é um prazer falar com todos vocês. Nós estamos aqui começando mais esse Aulão do Enem. Um momento muito importante, sejam todos bem-vindos. Eu quero transmitir uma mensagem muito especial para todos que estão aqui reunidos. A educação é o que existe de mais transformador da vida das pessoas. Eu sou professor há 23 anos e sei bem disso e quero dividir isso com vocês. Foi com base nesse estudo intenso que eu construí a minha carreira. Primeiro na universidade e depois em vários concursos, inclusive o de juiz federal. Quando cheguei ao governo, eu não tive nenhuma dúvida. A escolha principal da prioridade número um seria a educação. Tem sido assim, prioridade real, não só de palavras. Apesar das dificuldades que o Brasil vive, todo mundo está vendo, obras paradas, trizes, universidades e escolas sendo fechadas, aqui no Maranhão tem sido diferente. Nós estamos abrindo novas escolas, abrindo novas universidades, ampliando as vagas, reformando prédios escolares, criando programas inovadores como o Bolsa Escola e o Cidadão do Mundo. Com o Bolsa Escola, a gente já passou para as famílias mais de 100 milhões de reais para a compra de material escolar. Com o Cidadão do Mundo, centenas de jovens, jovens como a maioria de vocês, já foram estudar em outros países, com tudo pago pelo governo do Maranhão. Com o PreUni, esse programa do qual vocês estão participando, nós oferecemos esse aulão, essa revisão gratuita. 30 mil pessoas já participaram dessas aulas e tem sido um enorme sucesso. uma ótima oportunidade de se preparar ainda melhor para o Enem. Eu desejo a todos vocês um bom dia de estudos, muita sorte e sucesso no dia da prova.